De look, de cabelo e maquiagem pronta Não precisa de ninguém pra pagar sua conta Não puxa ela pelo braço nem puxa o cabelo Tem que ser como ela quer do seu próprio desejo Tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho E ela é empoderada E a quem que manda é ela, papai não manda em nada não Ela está desbloqueada Whisky, tequila, cerveja, cachaça Pó na quente e na gelada E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho, vem Desce mais um pouquinho, vai, vai, vai Daquele jeito, hein Daquele ilusão, hein Desce mais um pouquinho Chama aí, chama aí E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho, vai Desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Chama, muchacho Chama, james Ei, vende look de cabelo e maquiagem pronta Não precisa de ninguém pra pagar sua conta Não puxa ela pelo braço nem puxa o cabelo Tem que ser como ela quer do seu próprio desejo E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Eu desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Ela é empoderada Ela é empoderada E aqui quem manda é ela Papai não manda em nada, não Ela está desbloqueada Tequila, buísque, cerveja, cachaça Pau na quente e na gelada E tudo bem, eu não mando em nada, eu só peço com jeitinho Eu desce mais um pouquinho, eu desce mais um pouquinho Eu desce mais um pouquinho, eu desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Já é empoderada E tudo bem, eu não mando em nada E a carreta lança Lança um novo, passa nova, quebreadeira nova dança E quem não quebra balança e vem do minutinho Que comando o beat é o cavadinho E a carreta lança Lança um novo, passa nova, quebreadeira nova dança E quem não quebra balança e vem do minutinho Que comando o beat é o cavadinho A número 1 do Camara A número 2 do Camara A número 3 do Camara A número 4 do Camara A número 5, a número 5, a número 5, vai A número 6 do Camara Chama aí na número 7, Camara Chama aí o Tchutchum E a carreta lança Lança um novo, quase nova, quebreadeira nova dança Nova, nova, quebreadeira nova dança E quem não quebra balança e vem do minutinho Que comando o beat é o cavadinho A carreta lança A carreta Nova, quebreadeira nova dança E quem não quebra balança e vem do minutinho Que comando o beat é o cavadinho A número 1 do Camara A número 2 A número 3 do Camara A número 4 do Camara A número 6, a número 6, eu quero a número 6 E agora, e agora A número 7, Camara Pega ele, pega ele, pega ele O Camara chama na bestora Nada mal, hein, bom Suíde é esse, papá Eh, 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 ah Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É difícil final de semana sem me encontrar em casa Não me leve a mal, eu sou desse jeito Eu gosto e gosto muito É tapado, quando eu falo a cesta Eu escuto lama tomando cachaça e metendo dança Eu escuto lama tomando cachaça e metendo dança Cintura, cintura, joelho, cabeça vai no brega funk Cintura, cintura, joelho, cabeça vai no brega funk Eu não tô nem aí se amanhã eu te pede ressaca Gosto é da bagaça Gosto é da bagaça Gosto é da bagaça Eu não tô nem aí se amanhã eu te pede ressaca Gosto é da bagaça Gosto é da bagaça Gosto é da bagaça Se me fala a cesta, eu escuto lama tomando cachaça e metendo dança Cintura, cintura, joelho, cabeça vai no brega funk Metendo dança, metendo dança Cintura, cintura, joelho, cabeça, vai no brega funk Metendo dança, metendo dança, metendo dança Eu disse metem no dança Segura, segura, joelho, cabeça Segura, segura, joelho, cabeça na comprega, funk Aquele jeito, no solinho de escaradinho Metendo dança Sentimento, mami Um concierto muito bom do muchacho E amor, espere só mais um pouquinho Sei que me atrasei, mas não foi culpa minha Não tive a intenção de te deixar sozinha Nunca vacilei, foi o primeiro dia Nosso compromisso era o meu dia Mas não vou desmarcar de forma alguma Porque nós vamos namorar depois da uma Amor, nós vamos namorar depois da uma E amor, nós vamos namorar depois da uma E amor, nós vamos namorar depois da uma Dar uma, dar uma, dar uma, dar uma Eu sempre me agradei, mas não foi culpa minha Não tive a intenção de te deixar sozinha Eu não vacilei, foi o primeiro dia O nosso compromisso era humilha Mas não vou desmarcar de forma alguma Porque nós vamos namorar depois da uma Amor, nós vamos namorar depois da uma Nós vamos namorar depois da uma Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma Amor, nós vamos namorar depois da uma Porque amor, do que, do que amor, amor, amor Amor, nós vamos namorar depois da uma Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma o quê? Nós vamos namorar depois da uma Dá uma, dá uma, dá uma Chama aí mundo já de novo Chama da transmissão, Davi, vamos rodar Imagina, imagina, descendo a Carlos Gomes, pegando a vendida E é como? Se chama Pode levantar sua saia, menina Pode levantar minhas muquiranas Venha minhas muquiranas Daquele jeito E aí, mochete Como é que é, Mookie? Se tá batendo ela, fica o bubu Vai, vai, vai Sem letra E é o que? Mookie, Mookie Ranas Esse é o hino das muquiranas, hein? Todo mundo com a gente Vai, 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 vai Isso! Mookie Ranas Aquele jeito Levanta a saia, levanta a saia Levanta a saia e vem com a carreta Que é o hino das muquiranas Esse aqui é o hino É, é, é Cadê? Imagina, é uma avenida Imagina a avenida Prepara, meninas Prepara, meninas Sobe mais um toaim Sobe aí, Ita Ita, Ita E agora? Preparou? Preparou? Caralho, brinquedo Bomber, papá Daquele jeito Mookie Ranas E se tá batendo ela aqui com o bubu E aí? E aí? Vai, vai E Mookie É o hino das muquiranas Só tá Se tá batendo ela aqui com o bubu Se tá batendo ele 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 com o bubu Sem letra, só refrão Sem letra, só refrão Sem letra, só refrão Sem letra Vai, vai E se tá batendo ela aqui com o bubu Se tá batendo ele com o bubu Prepara, prepara todo mundo, prepara todo mundo Agora, é muque, muque, é muquirenas Prepara, prepara, prepara É muquirenas, é muquirenas, é muquirenas Daquele jeito, já, 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 já Se tá batendo daqui comigo, vai, vai, vai Está livre Se tá batendo daqui Eu sou aquela entrega Eu sou um fidelão Já vai, muchacho Se tá batendo daqui Na contenção da miúda, muchacho! Sem letra, só é só Muki! É o Muki! O piranhas! Mamimá! E é isso, muchacho! Pega, Mrie! Abalô! Abalô! Isso ali, man! E a lâmina tá afiada Você tá apaixonada E a lâmina tá afiada Você tá apaixonada Lâmina! Lé puti, lé puti, lé puti Lé puti, lé puti, lé puti Lé puti, lé puti, lé puti, lé puti Lâmina! Lamina Lamina aqui, lamina lá, lamina aqui, lamina lá Novinha, tome cuidado que ela pode te cortar Lamina aqui, lamina lá, lamina ali, lamina cá Novinha, tome cuidado que ela pode te pegar Lamina 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 Lamina, lamina nele Eu só leio de escaradinho, rapaz Deixa comigo Minha lamina tá afiada, sei que você tá apaixonada Minha lamina tá afiada, sei que você tá apaixonada Lamina 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 aqui, lamina lá, lamina aqui, lamina lá Novinha, tome cuidado que ela pode te cortar Lamina aqui, lamina lá, lamina aqui, lamina cá Novinha, tome cuidado que ela pode te cortar Lamina 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 Ai, que delícia Só leio de escaradinho Nada mal, hein, nego Daquele jeito Como é que é, como é que é? Preparou? É o quê? Lamina Paredão tá pegando fogo e as minas tão botando pra descer Escuta da equipe do lado A, com a equipe do lado B Paredão tá pegando fogo e as minas tão botando pra descer Escuta da equipe do lado A, com a equipe do lado B Tremelicando a bunda E só para, só para quando eu mandar Só para, só para quando eu mandar A mais gravada disputa vai ter que trocar Vai descendo devagar Não para, 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 vai descendo devagar Joga a lâmina na cara Sobe com essa raba E empina essa raba Sobe com essa raba E empina essa raba Sobe com essa raba Tremelicando a bunda Tremelicando a bunda Vai, 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 vai E só para, só para quando eu mandar A mais gravada Só para, só para quando eu mandar A mais gravada disputa vai ter que trocar Entenda Só para, vai descendo devagar Não para Vai, vai descendo Não para, não para Vai, vai descendo Não para Não para, não para Não para, não para Sobe com essa raba, empina essa raba I love this game!